Olá! Pouco mais de um mês atrás eu fiz um vídeo sobre proxies. Não era sobre servidores proxies, era sobre cartas proxies. Era um vídeo pra quem joga Magic. E uma das coisas que eu falei que eu ia fazer nesse vídeo era um vídeo sobre cartas falsas. Esse é aquele vídeo. No vídeo de hoje nós não vamos discutir o que eu acho das pessoas que usam carta proxy pra se divertir. Do que eu acho das pessoas que usam carta proxy pra treinar, pra ver se vale a pena comprar. Eu não vou falar do que eu acho das pessoas que usam carta proxy da maneira ética. Eu estou falando nesse vídeo das pessoas que usam cartas falsas para enganar outros jogadores e tentar ganhar dinheiro enrolando você. Vamos nessa. Como eu falei, seria muito lindo se todas as pessoas que usam carta proxy escrevessem na carta usasse papelzinho. Pra testar a carta antes de comprar. Mas existem pessoas que vendem e consequentemente existem pessoas que compram cartas falsas. Como eu mostrei mês passado, esse lamaçal é só aguentado. Isso é uma carta falsa. Isso vai ser utilizado pra enganar alguém. Isso foi utilizado pra enganar alguém. Essa carta foi confiscada de alguém que estava vendendo ela. Foi encontrado o fato de que isso aqui era carta falsa. Foi tomada da pessoa e, assim, veio parar comigo. Arrumei mais algumas cartas falsas que eu vou mostrando aqui de pouquinho em pouquinho. Tem uma wishland. Essas aqui foram dadas pelo Gui Figueira. O Gui Figueira, juiz, também do canal Donos da Mesa, fez um vídeo muito bom sobre cartas falsas. E uma coisa que ele não falou no seu vídeo sobre cartas falsas, ele até falou, foi da dificuldade de mostrar os detalhes das cartas falsas por não ter uma câmera potente o suficiente. O Cabrito Montez também fez um vídeo uns três anos atrás sobre cartas falsas, em que ele dá alguns testes básicos pra identificar cartas falsas. Mas ele também fala da falta que faz uma câmera potente o suficiente pra mostrar os detalhes. Aí entra o Elba e o seu hábito saudável de comprar equipamento irrazoável. Isso que vocês estão vendo é o meu playmatch. Com essa câmera aqui, a gente vai conseguir olhar de perto como são as cartas e mostrar as diferenças e detalhes da carta original pra carta falsa. Mas antes de chegar no Zoom, vamos não obrigar os amiguinhos a assistir os outros vídeos. Inclusive, eu comento que assisto, são ótimos vídeos, muito bem feitos. Ambos estão... não tenho ressalvas a eles, eu gosto muito de ambos os vídeos. Mas existem alguns testes que a gente consegue fazer sem ter uma câmera de alta pesão, uma câmera com lente macro. O primeiro teste que todo mundo sugere fazer é, ah não, mas usa o BAND Teste. O que é o BAND Teste? Isso é uma carta de Médic original. Afinal de contas, quem fosse falsificar uma montanha básica... Tá jogando dinheiro de fora, amor de Deus. As cartas de Médic são feitas de papel de relativamente alta qualidade. Eu digo relativamente alta qualidade porque em tempos recentes a qualidade do papel diminuiu. Mas mesmo ela tendo diminuído, ainda é de muito maior qualidade do que a maioria dos papéis usados pelo mundo afora. Uma carta de Médic, se você pega os cantos opostos dela e você encosta um no outro, ela sofre zero dano. Absolutamente zero dano, ó. Ah, mas tá envergada. Tá de volta aqui. Como nova. Ela não fica envergada, ela não fica permanentemente envergada. Não faz nenhuma marca nela. Agora, se eu tenho tanta fé assim nesse teste, por que eu não faço... Aqui, ó. Eu tenho aqui uma tundra falsa e eu tenho aqui uma tundra de verdade. Por que eu não faço esse teste com a minha tundra de verdade pra mostrar que ela é de verdade mesmo? Por que eu tô usando um terreno básico xexalento? A razão pela qual eu faço isso é porque isso é um esforço estrutural, ok? Qualquer pessoa que entende alguma coisa de feijão com arroz de engenharia de materiais... Tudo bem, eu tenho mais terreno básico. Que entende alguma coisa de engenharia de materiais... Sabe que qualquer esforço estrutural eventualmente rompe qualquer resistência. Tá aqui a carta. Eu fiz o bem de teste. Ah, ela passou. Agora eu faço de novo. Ah, ela passou de novo. Agora eu faço de novo pro outro lado. Ela passou de novo. Agora eu faço mais uma vez pro outro lado. Ah, olha, não, de novo. Tá tudo bem com ela. Se eu continuar fazendo isso centenas e centenas de vezes ao longo dos anos... Eventualmente ela não vai passar o teste. Isso é normal, cara. Isso é normal. Mesmo uma mola de metal... Se você puxa... Ah, mas a mola é feita pra puxar e voltar. É feita pra isso. Tá bom. De tanto você puxar e voltar, puxar e voltar... Uma hora a mola não volta mais. É por isso que eu evito fazer o bem de teste... A menos que eu já esteja severamente desconfiado que a carta é falsa. Se você pega uma carta que tem 20 anos, 25 anos... Uma carta de Revised, Alpha, Beta... Antigo. Uma carta realmente antiga. Eu não sei quantas vezes já fizeram o bem de teste nessa Tundra. Eu já fiz o bem de teste nessa Tundra quando eu peguei ela 15 anos atrás. Ela passou. Mas eu prefiro não ficar refazendo. Ela, no mesmo momento, tá perfeitinha. Pode ser que esse bem de teste seja a palha que quebrou as costas do camelo e agora ela fale e agora fique marcada e aí eu caguei minha Tundra. Essa é a razão pela qual eu não gosto muito do bem de teste. Evito. Ele ainda é muito útil porque você pega uma carta... Cadê? Aqui. Você pega uma carta recente... Ora, essa é mais ou menos impossível que ela tenha sofrido o bem de teste de vez o suficiente para que realmente seja um impacto. Mas você pega, sei lá, Dual Land, Power Nine... Cartas que não são só antigas e caras, mas que é razoável supor que muita gente tentaria falsificar devido a sua antiguidade, raridade e caridade. Eu acho que preço não pode ser mais caridade, né? Cartas são mais comuns de falsificar. Que é razoável supor que ela já passou por algumas centenas ou milhares de bem de testes na vida. Não gosto. Prefiro evitar. Prefiro evitar. Essa é a razão pela qual eu não gosto do bem de teste. Sabe que teste eu gosto muito? O teste da luz. E o teste da luz é um que você também consegue fazer em qualquer evento de média. Você só precisa de uma fonte de luz. No caso, estou usando um celular velho com a câmera espatifada. E aí eu vou ligar a lanterna desse celular. E a gente vai pegar a carta original. Vai pegar uma carta original. E vai colocar contra a luz do celular. Olha como ela é clara. Olha. Olha o nível de claridade. Olha como a luz atravessa facinho. Agora você pega a carta falsa. Vamos pegar uma carta falsa qualquer. Ah, ela sai bem menos, né? Olha só que coisa. Vamos fazer uma comparação aqui de pertinho. Cadê aqui? Deixa eu ligar a tela pra não ficar apertando as coisas. Carta original e carta falsa. As duas estão descobrindo um pouquinho. No que as duas se cobrem, a luz não atravessa. Olha como a luz passa na carta original. Olha como a luz passa na carta falsa. Vamos virar aqui pra ser o texto das duas, ok? Olha. Olha. Ah, mas são cartas diferentes. Beleza. Não, vamos pegar exatamente a mesma carta. Só pegar outra que eu não quero ficar esfregando carta cara no celular, né? Aqui, temos uma wasteland falsa. E uma wasteland real. Olha como ela passa na carta falsa. Olha como ela passa na carta real. É uma diferença gritante. Gritante. Ah, mas Elba, se eu tô comprando wasteland, é justamente porque eu não tenho wasteland pra fazer a comparação. Você não tem que usar uma wasteland pra fazer a comparação. Temos aqui uma ilha. Olha, o truque é o seguinte. Essa ilha é de tempestade. Mesma coleção que é a wasteland. Você coloca as duas juntas. Olha como passa a facinha. Olha. Olha a diferença. Olha a diferença. Opa. Olha a diferença aqui. Na carta falsa, Malemar passa. Na carta original, tranquilamente. Isso vai se repetir pela carta inteira. Na carta original, a luz atravessa muito tranquilamente. Na carta falsa, é muito sofrido. E outra coisa que algumas cartas falsas fazem, tem algumas cartas falsas nas quais você consegue ver fibra. Você consegue, por exemplo, na carta original você consegue ver alguma fibra. Deixa eu puxar o foco mais pra perto pra eu conseguir mostrar bem de pertinho como tá na carta original, ok? Ó, você consegue ver que tem alguma coisinha da carta. A carta não é lisa por dentro. Mas cartas falsas, algumas delas, que o pessoal fala, não, mas eu vi uma carta chinesa do Black Core, não sei das quantas, que passa no Light Test. Eu, pessoalmente, nunca vi uma que passasse. O que eu vi mais perto de passar foi carta que, à primeira vista, ela parece passar, mas aí quando você vai olhando na carta, vai passando a carta pela luz, você vai vendo uns varões escuros, como se fosse uma estrutura montada por dentro da carta. eu nunca vi, na minha vida, e eu tô há algum tempo procurando isso, uma carta que passasse, perfeita, uma carta falsa que passasse, perfeitamente, no teste da luz. Sempre tem uma diferença gritante. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Passou aqui nesse miolo, dá até uma escurecida, olha. Vamos de novo, opa, desculpa, vamos de novo botar o foco de perto. Vamos lá, passar o bichinho aqui. Tem alguma coisa aqui no meio, pode ser um ponto de cola, pode ser um ponto de falha na impressão, mas tem alguma coisa aqui na ponta do M que a luz não passa direito. Vamos pegar a nossa ilha de tempestade, eu faço questão de usar a ilha de tempestade pra ser a mesma coleção. E vamos ver como a luz passa, agora sim, ó. Agora é a ilha original. E vamos ver como a luz passa no mesmo ponto. Olha que diferença. Olha que diferença. Ah, de fato, dá uma escurecida aqui embaixo do M, mas que comparação, amigos. Que comparação. Passou aqui, agora a carta falsa. A carta falsa. No que ela dá a escurecida. Assim, no ponto claro ela já é muito mais escura. No ponto escuro ela fica mais escura ainda. E esse é, na minha opinião, o teste mais fácil, rápido e não destrutivo pra você identificar uma carta falsa. Ah, mas Elba, só porque você nunca viu uma carta que não passa no teste de luz não quer dizer que não existe, né? Muito, muito, muito se achismo se eu achar nossa, nunca vi, nunca existe. De repente me enganaram nem ficaram sabendo. Existem outros testes. Por exemplo, entre essas duas wastelands, assim, essa wasteland falsa, essa wasteland falsa aqui, é uma das cartas falsas mais bem feitas que eu já vi na minha vida. Ela é muito, muito bem, muito bem feita. Mas quando você pega na mão uma wasteland original e essa wasteland falsa, você percebe a diferença. Existe uma coisa na impressão de Magic que não tem muito como fugir. As coisas envelhecem. Essa wasteland original foi impressa em 97. Essa wasteland falsa não foi impressa em 97. Eu não sei quando ela foi impressa, mas em 97 não foi. Com o passar dos anos, com o passar dos anos, papel envelhece. E quando ele envelhece, ele adquire uma textura diferente. Então, uma wasteland original, você pega ela na mão, você sente. A falsa, mesma coisa. A tundra original, ela é uma carta de 25 anos. A tundra falsa, não é. Também, desculpa, uma outra falsificação muito boa. Mas quando você pega na mão, você sente. Tá, mas isso é porque você tem muita experiência. Mesma coisa, quem trabalha em caixa, caixa de mercado, caixa de banco, quem trabalha em caixa, quando pega uma nota de dinheiro falsa na mão, muitas vezes já fica, ué, tem uma coisa errada aqui. Então, quem já tem muita experiência com carta, por isso que lojista frequentemente é bom identificar a carta falsa. Ele pega na mão e faz, epa, tem uma coisa errada aqui. Mas, você, que não joga há 25 anos, você que não tem o hábito de lidar com carta antiga, como você vai fazer para identificar? Eu recomendo um terreno básico da época. Aqui, eu tenho aqui uma ilha de revised, ela deve custar 75 centavos. Eu tenho aqui uma tundra de revised, ela custa mais de mil reais. As duas têm a mesma textura. Pegando na mão, olha, umas coisas tipo, dar uns toquinhos, encostar, pegar na mão, sem shield, sem effect size, sem nada. Meu amigo, se eu vou comprar uma carta de mil reais de você, pode ter certeza absoluta que eu vou tirá-la do shield, vou tirá-la do perfect size, vou pegar na mão e vou olhar. Quando você compara a ilha de revised com a tundra falsa, não, pera, essa tundra é muito mais, olha, ela é mais dura e, engraçada, ela é mais rígida e mais mole, na verdade, porque, quando você dá um destapinha nela, você sente que ela resiste mais. Mas quando eu pego pra dobrar, ela é muito mais dobrável do que a ilha. Isso é uma coisa que não dá pra mostrar no vídeo, eu só tô explicando como faz. Mas, Elba, como você faz pra comprar carta pela internet, então? Uma carta de mil reais, eu não compro pela internet, é isso que eu faço. Carta de mil reais, eu vou encontrar pessoalmente a pessoa e eu vou pegar a carta na mão, tirar do shield, tirar do perfect size, vou pegar ela na mão e vou ver, ah, ah, sinto muito, essa carta é falsa. Ou, eu vou pegar a carta na mão e vou dizer, ok, essa aqui não é de mil reais, né? Que susto da porra, acho que tem derrubada lá no chão. Vou pegar ela na mão e vou dizer, ah, ok, de verdade a carta tá tudo certo, tá aqui seu dinheiro. Chega um nível de preço de carta, esse jogo é caro, esse jogo é caro, não tem como fugir disso. Chega um nível de preço de carta que o... é mais barato eu arriscar perder um negócio porque o cara tá com pressa e quer vender pelo mercado livre do que eu chegar, pegar na mão e... sinto muito. Eu pessoalmente, pra mim pessoalmente, meu limite é mil reais. E eu acho que isso é uma questão das condições de cada um, da coleção de cada um. Você pode dizer, olha, carta de mais de cem reais eu só troco pessoalmente. Isso é perfeitamente aceitável. Agora, já expliquei porque eu não gosto do bend test, já mostrei o light test e finalmente, a gente vai mostrar como identificar uma carta falsa pela aparência dela, olhando pra ela e pra isso que eu vou usar a câmera macro. E eu já vejo a galera falando, mas Zerba, eu não vou pro evento com uma câmera profissional com lente macro, tubular, de zoom do caramba do cacete A4. Você não precisa. Qualquer pessoa que coleciona Magic e que pretende comprar cartas caras deve investir num conta-fios. bota no Mercado Livre. Conta-fios. Você vai encontrar um milhão de modelos. Esse aqui é um de, sei lá, custou 25 reais e eu comprei ele porque tinha minha caixinha e eu gostei da caixinha. E é isso aí, custa de 15 a 40 conto. O conta-fios, ele é uma lupa. É uma lupinha que é usado pra você olhar de perto a roupa e contar quantos fios ela tem. Ou você usa pra ver de perto os cortes de um diamante no anel. Eu pessoalmente uso pra ver o padrão de cartas de Magic que eu vou mostrar aqui na câmera. Isso que é muito difícil de enxergar. Eu praticamente gosto desse conta-fios porque ele tem uma lampadinha aqui embaixo dele. Porque como vocês vão ver é bem difícil de ver as cartas de Magic o padrão que eu quero mostrar mal iluminado. Vamos cortar aqui pra câmera e mostrar o que eu quero mostrar pra vocês. Como eu falei, aqui está o meu Play Match e aqui nós temos um ovo de ouro de de Trono de Aldraine. Está aqui o ovinho de ouro. Carta nova, comum, baratinha, não vale nada de nada. Estou usando ele porque é uma carta que saiu no booster e eu sei que é original. Para dar um exemplo de quão importante é a luz e porque eu gosto do Contrafios com Luz. Se eu desligo a iluminação específica que estou usando aqui fica bem difícil de enxergar qualquer coisa. Mas por sorte temos ela aqui. aqui nós temos o ovo de ouro. Deixa eu pegar aqui minha agulha pra mostrar o que eu quero mostrar. Presta bastante atenção aqui na parte roxa do ovo de ouro. Está vendo como na verdade vou até dar um zoomzinho aqui está vendo como na verdade ela é composta de bolinhas azuis pretas e cor de rosa? Presta bastante atenção nisso. Agora a gente vai pegar essa outra carta aqui e você olha também a parte roxa. Vamos dar aquele zoomzinho tático. Olha como a cor roxa também é composta de bolinhas azuis pretas e cor de rosa. Uma das cartas que eu mostrei pra vocês é o ovo de ouro de Trono de Eldraine. A outra carta que eu mostrei é um Power Sync de Beta. Essa carta foi impressa em 2019 e essa carta foi impressa em 93. As duas são compostas basicamente de bolinhas coloridas. O padrão exato entre as duas varia. Se você pegar pra olhar o formato das bolinhas aqui estamos é o formato dos círculos eu vou usar a minha agulhinha e mostrar. É difícil apertar pra conseguir focar os dois ao mesmo tempo. Você consegue ver aqui na flor o padrão que é um padrãozinho circular e você consegue ver aqui também que é o padrãozinho circular. Os padrões são levemente diferentes e isso muda de edição pra edição mas ambos são através de pontinhos. Essa técnica de impressão através de pontinhos é o chamado de impressão em offset. Essa carta aqui ela passou em quatro impressoras diferentes. Ela passou uma vez pra imprimir azul aí imprimiu tudo que era azul na carta aí depois passou pra imprimir amarelo imprimiu tudo de amarelo na carta depois imprimiu tudo de magenta na carta cor de rosa tudo de cor de rosa e depois a quarta e última vez pra imprimir a parte preta da carta. São quatro impressões. Essa carta falsa ela passou uma vez só numa impressora de altíssima resolução pra imprimir todas as cores de uma vez. Tá, e o que isso significa? Essas duas cartas são originais. Vamos fazer uma comparação com as cartas da original da original com a falsa. Vamos lá. Quando você pega a carta original essa é a carta original galera. Vamos pegar aqui no cantinho que esse foi o pedaço que eu mostrei no Twitter. Quando você pega a carta original olhe como as linhas pretas são sólidas. Isso acontece porque o preto foi impresso separado. A carta passou imprimiu as bolinhas azuis depois passou de novo imprimiu as bolinhas amarelas perdão, perdão, desculpa. Primeiras bolinhas azuis depois as bolinhas cor de rosa depois as bolinhas amarelas e finalmente ela passa uma última vez e imprime todo o preto imprime as linhas pretas imprime o texto preto imprime o símbolo de edição preto todo o preto é por último. Quando você pega a carta falsa olha só essa aqui é uma falsificação muito boa como eu disse o texto de fato foi impresso separado o texto é preto por cima dos outros mas quando você olha a linha aqui da divisória você consegue ver claramente que ela foi impressa da mesma forma olha mesmo as bolinhas ela pegou o mesmo padrão ela foi impresso preto numa impressora de ato de tinta que ela alcança a cor enquanto na original usa quatro tubos de tinta e os quatro são impressos em quatro passadas diferentes então é um tubo de tinta azul um tubo de tinta magenta um tubo de tinta amarela e um tubo de tinta preta e passa quatro vezes na impressora na carta falsa também pode ser que tenha porque as cores de impressora são feitas com a mistura dessas quatro mas o preto na carta desculpa com a mistura dessas três que é o azul vermelho e o rosa o preto nessa carta falsa foi feito através de uma mistura de todas as três cores e as três cores parecem fica com a impressão de preto na carta original o preto é reto liso é de fato uma linha de tinta preta na carta falsa ela é falha ela é foi impresso misturado de novo normalmente em carta falsa carta falsa ruim já no texto não vai ser não vai ter a linha preta e olha só que engraçado o que grande ah outra coisa também aqui na original o símbolo da edição é preto sólido na falsa o símbolo da edição você vê através está vendo como tem uns pontinhos coloridos no meio dele aqui tem uns pontinhos brancos de leve que é uma mistura do desgaste da carta ao longo dos anos com o fato de que a impressora imprime em pontinhos aqui os pontinhos são coloridos por que? porque esse preto é composto de uma mistura de azul amarelo e magenta o que realmente entrega essa carta o que faz com que essa carta falsa seja visível a olho nu seja identificável a olho nu é esse erro da impressão do nome que podia passar como um sprint olha como ela não tem preto no nome enquanto a original tem preto no nome esse erro aqui eu acho que eu considero azar do falsificador se ele não tivesse cometido esse erro seria bem difícil identificar essa carta a olho nu mas com um contafios de 40 vezes de aumento é muito fácil você ver você enxergar a diferença nas linhas pretas impressas na carta isso aqui você não consegue a maioria das pessoas não consegue enxergar a olho nu aqui a linha é preta e aqui em cima a linha é toda falha porque ela é feita de mistura de cores um truque um truque que a vida me ensinou quando eu fiz cirurgia para parar de usar óculos antes de fazer a cirurgia eu conseguia com algum esforço olhar a carta muito de perto muito de perto e eu conseguia ver o padrão de impressão depois que eu fiz a cirurgia eu não consigo mais fazer isso e o meu o médico cirurgião explicou que de fato a miopia é basicamente que o ponto focal do seu olho está retraído então pessoas miopes conseguem focar em objetos mais próximos dos olhos consequentemente conseguem não é fácil mas conseguem se você esquecer a lupa em casa por qualquer motivo você que é miope de miopia alta quanto mais alta sua miopia é mais fácil de se fazer desde que não tenha astigmatismo ou hipometropia você consegue olhar você pode conseguir ver de perto e ver o padrão de impressão da carta francamente para todo mundo eu acho mais fácil comprar um conta desafios mas vamos continuar mostrando mais exemplos de cartas falsas outras coisas porque não adianta você ah mas como eu falei essa aqui o cara bobeou isso aqui dá pra ver com a lente normal só pegar o zoom o foco o foco para matar de perto dá pra ver facinho que essa carta aqui é a falsa ela não tem o preto no nome nem tem o preto aqui onde está escrito terreno vamos ver mais algumas cagadinhas de falsificadores de cartas e por que que fica tão fácil de identificá-las olha só temos aqui o cartafoia o cartafoia é bem difícil de falsificar inclusive é por isso que muita gente que faz foio só faz foio a partir do nada cartas foio essa aqui é de from the vault o que essa aqui é de from the vault o que muda a estrutura do foio ela tem essas faixas foio mas as cartas foio originais eu não tenho um jeito mais como do foio original desculpa ela não é inteira foio percebe olha aqui percebe como essa bruma brilha e o resto da carta não olha só na carta falsa ela brilha inteira na carta original tem áreas do jace que brilham enquanto na carta foio é um brilho inteiro mas vamos olhar na ampliação e pra vocês terem ideia essa ampliação que eu estou usando é de 50 vezes 60 vezes não é muito mais do que a lupa não viu aqui nós temos a carta original olha como é a qualidade da impressão cartas foio elas ainda são compostas dos vários pontinhos você consegue ver aqui que é umas minhocadinhas de pontinho o padrão de impressão é diferente mas ainda é composta de um monte de pontinho e ainda é impresso separado o texto preto quando você pega a carta falsa olha isso ela está usando o mesmo padrão de impressão que as cartas não foio olha como é a carta original olha aqui o medalhão na cintura do jace uma carta falsa olha o medalhão na cintura do jace o padrão de impressão é completamente diferente isso além claro da diferença em como é o foil entre as duas é muito fácil muito fácil você identificar qual carta é falsa quando você tem as duas juntas por isso eu dou a dica arruma os terrenos básicos da coleção que você quer vamos comparar a tundra falsa com a tundra verdadeira com a ilha da mesma coleção olha só primeira tundra falsa logo de cara nem tenho que apontar olha a linha preta na tundra verdadeira a linha preta é preta na tundra falsa a linha preta é essa mistureba de cores na ilha verdadeira a linha preta é preta na tundra falsa ela é mistureba de cores agora olha que interessante na ilha verdadeira essas linhas aqui são mistureba de cores igual na tundra falsa você até pode argumentar que o padrão de impressão é levemente diferente levemente diferente mas quando você vê a linha de cima junto com a borda você vê uma diferença gritante ah mas Zelba como que eu vou saber se a carta é verdadeira ou não quando ela tem linha colorida no miolo da carta que nem aqui não é uma coisa na tundra verdadeira a linha exterior é verdadeira e a linha interna também é coloridinha como eu vou saber se a carta é verdadeira ou falsa ou o que por isso é importante você ter uma carta da coleção a Wizzers mudou padrão de impressão mudou padrão da coleção mudou sempre foi offset que é essa técnica de passar 4 vezes na impressora mas os detalhes da técnica ao longo dos anos eles mudaram de técnicas para as cartas ficarem mais baratas de produzir e manter qualidade claramente nos tempos recentes elas ficaram mais baratas de produzir e perderam qualidade mas de maneira geral as cartas mudam ao longo dos anos mesmo a mesma carta se você pegar um reprint dela ela pode ter variações de cor diferente cartas em línguas diferentes podem ter cores levemente diferentes mas mesma coleção mesma época impressa junto desculpa essa ilha de Revised foi impressa junto com essa tundra de Revised as duas são iguaizinhas essa tundra falsa não essa ilha de Revised se essa tundra fosse verdadeira seria igualzinha elas não são há mais mas e o que impede os falsificadores de usarem impressão offset pra fazer carta falsa igual a original o principal motivo a principal razão é o custo impressão offset é bem caro você comprar um impressor offset você preparar as chapas cara essa essa carta original ela foi pra ser impressa eles tinham uma folha gigantesca que são 11 cartas de largura por 11 de comprimento e aí essa folha passou 4 vezes na impressora e as 4 impressões encaixaram perfeitamente mostrando combinando vamos pegar aqui para mostrar por exemplo o verde aqui do miolo vamos dar um zoom para dar um brilho quando você olha não existe verde é uma mistura das cores é uma mistura do amarelo o rosa e o azul é só mistura não tem verde na carta mas passa 4 vezes na impressora numa precisão tão perfeita que a carta fica perfeita uma impressora dessa uma impressora de impressão custa literalmente dezenas de milhões de dólares ah mas tudo bem porque se uma black lotus custa 50 mil dólares então eu gasto 10 milhões de dólares para conseguir a impressora eu imprimo 100 black lotus e eu já recuperei meu investimento o problema é que black lotus que vale 50 mil dólares foram impressas 1.100 delas se você aparece com 10 mil do nada se você aparece com mil delas do nada claramente você é falsificador se você aparece com 100 delas claramente você é falsificador se você aparece com 10 delas pera você é um cara que tem 10 black lotus de alfa e eu nunca ouvi falar de você tem alguma coisa errada seriamente errada seria conhecido entre a galera que compra black lotus que acumula black lotus sabe-se quem tem múltiplas black lotus o Dunbok tem múltiplas black lotus o Rudy Dove Investors tem múltiplas black lotus o Kid Icarus tem múltiplas black lotus existem colecionadores que a comunidade conhece que tem múltiplas black lotus se aparece um cara do nada com dezenas de black lotus tem alguma coisa seriamente errada ah mas o cara pode imprimir 100 black lotus aí ele vende uma aí ano que vem ele vende outra aí ano que vem ele vende outra beleza ele pode tecnicamente fazer isso mas se ele for fazer isso ele ganharia mais dinheiro pegando os 10 milhões de dólares e botando no fundo de investimento fora essa imagina eu invisto 10 milhões de dólares pra sacar 50 mil ao ano e aí e aí e isso que se eu for descoberto tudo que eu não vendi daqui pra frente foi por hora abaixo que eu vou ficar marcado como o cara das proxy aí vira um risco que não compensa o investimento vou demorar anos pra conseguir recuperar meu investimento consequentemente anos pra começar a lucrar aí não é legal aí dá ruim e aí finalmente o último teste o mais destrutivo teste o teste que você só faz quando não é mais um teste quando você já sabe que a carta é falsa olha só essa carta foi dura de rasgar se eu pego uma carta original bom minha carta de investida caiu lá embaixo se eu pego uma carta original ela rasga fácil e tem mais olha só essa carta aqui vamos agora pegar o foco de perto pra mostrar a carta falsa as de altíssima qualidade tem esse miolo preto as cartas originais elas tem um miolo azul e outra essa é falsa essa é original ok essa falsa até uma falsa de muito boa qualidade mas se você pega uma carta falsa mais vagabunda essa aqui é uma péssima falsificação isso aqui é uma carta falsa que eu não preciso nem caraca deixa eu voltar atrás só pra mostrar o tipo de erro básico básico que os caras cometem em carta falsa primeiro que esse padrão de impressão não tem nada a ver com porra nenhuma vamos pegar isso aqui comparar com o candelabro de tal nos original ok deixa eu tirar esse aqui do shield olha só aqui você consegue ver na vela o padrão redondinho aqui a vela tem azul velho que porra de azul na vela que negócio é esse e o mais gritante olha o símbolo da coleção da carta falsa olha o símbolo da coleção da carta verdadeira na carta verdadeira o símbolo é todo preto na carta falsa opa vou machar na carta falsa tem uma borda branca o símbolo velho não existe não tem outro ótimo exemplo olha como o texto na carta falsa isso é uma carta falsa padrão o texto foi impresso junto com o resto da carta esse texto claramente foi impresso misturando as três tintas esse texto na carta original olha como ele é liso é preto claramente é preto puro não tem azul magenta e rosa nesse azul magenta e amarelo nesse preto aqui tem e essa em minha experiência esse é o tipo de carta falsa que você encontra muito mais é muito mais fácil de encontrar o brilho dela da forma como a luz atinge ela olha como a carta falsa é muito mais opaca do que a carta original olha como a carta a minha original tem um amassado daqui pra cá sinto muito se eu não tenho um candelabro de taunos near mint pra mostrar no vídeo mas olha como a luz bate na carta original ela é reflexiva mas um pouquinho na carta falsa ela é totalmente opaca quando você pega uma carta falsa boa cadê aquele aqui aquela wasteland essa wasteland está do caramba quando você pega uma carta falsa boa ela também brilha opa porque eu estou pegando duas cartas falsas aqui uma falsa boa ela também tem algum brilho mas não é exatamente o mesmo brilho e isso é bem difícil de mostrar na câmera não é questão da câmera ser boa ruim é questão de mostrar reflexo na câmera que o Ridley Scott ganhou prêmios por isso cartas falsas geralmente a luz bate de um jeito diferente essa wasteland como eu falei melhor carta falsa que eu já vi na minha vida ela bate quase igual na câmera eu não consigo mostrar mas você pega essa tundra falsa ela bate diferente e olha o cabra esses arranhões na carta falsa isso é outro negócio que os caras não conseguem replicar essa tundra claramente foi esfregada no chão pra ela parecer mais velha porque carta falsa sempre é nirminth olha a diferença entre uma carta falsa estragada e uma carta verdadeira estragada vamos pegar aqui eu tinha um aqui um pântano de um pântano de saga de Urza que já viu dias melhores olha essa borda olha como é olha como estraga a borda de uma carta de médico original ela meio que desfia ela gasta de maneira que ela é como se estivesse descascando e na lupa você consegue ver isso muito claramente aí você pega a carta falsa vou mostrar atrás porque branco no branco não dá olha como são os arranhões dessa carta isso aqui foi esfregado no chão pra desgastar a carta e mesmo que gastasse essas duas cartas foram esfregadas no chão essa carta de a carta da esquerda a carta verdadeira eu jogava com ela na época que eu não tinha shield aqui achei minha agulha de volta essa carta aqui eu jogava com ela antes de existirem shields então eu embaralhava ela sem shield e eu jogava no chão de asfalto e não tinha shield essa carta aqui ela foi esfregada no chão de propósito pra ela parecer velha mas olha a diferença olha como as duas cartas desgastam diferente isso é desgaste natural de uma carta de Magic original isso é desgaste forçado de uma carta falsa o papel do qual o Magic é feito é um segredo comercial de altíssima segurança você pode conseguir fazer papel é fácil de comprar você compra papel em qualquer lugar você pode mandar fazer papel como você quiser com as atribuições que você quiser do jeito que você quiser mas a fórmula exata do papel que é usado pra fazer Magic só quem sabe é a Wizards e a Carta Mundi que é a empresa que imprime você não vai conseguir esse papel você até pode tentar fazer correr atrás mandar fazer um papel que é muito muito parecido com o papel das cartas de Magic muito muito parecido não é igual e quando você for rasgar por isso que eu digo eu não tenho que explicar porque esse teste é o último teste que você faz na sua vida porque se você fizer esse teste e a carta for original meu amigo você tá ferrado e vou dizer que esse lamaçal ensanguentado rasgado ele passou do teste muito melhor do que eu esperava viu se eu rasgar aquele candelabro zoado ah ah olha é Blue Core é Blue Core ele é vai enganar alguém sim hein vai enganar alguém sim pode ser que alguém confunda qual dessas duas cartas é original igual essas duas cartas tem uma folha azul por dentro pra enganar trouxa e eu digo trouxa nos melhores dos sentidos vamos ver como passa essa carta Blue Core no teste de luz ó é Blue Core é Blue Core a luz fica até cor de rosa então Blue Core que é o Blue Core pra quem não lembra como que é no teste de luz com a carta original a luz passa cara a luz simplesmente passa pessoal essas são as minhas dicas de como você identificar uma carta falsa você primeiro e mais fácil usa uma lanterna não tem que ser celular mas qualquer fone de luz forte beleza é a luz vai passar diferente da carta falsa e da carta original tenha terrenos básicos da coleção que você está querendo às vezes você está indo em um evento você não sabe como que eu vou ter terreno básico de antiquity não existe isso mas se eu estou indo em um evento pra pegar Dual Land é muito fácil arrumar uma ilha de Revised e carregá-la comigo se eu quero pegar Wasteland é muito fácil pegar um terreno básico de Tempestade se eu quero pegar Besto de Geia é muito fácil pegar um terreno básico de Saga de Urza já rasguei o meu de Saga de Urza ah não meu pântulozinho aqui é arrebentado cadê ele eu realmente perdi meu pântulo aqui está é muito fácil arrumar um terreno básico de Saga de Urza você usa a sua querida lupa é chamada de lupa de joalheiro ou conta fios eu acho que conta fios é mais fácil de encontrar você compara o padrão de impressão os padrões de impressão de impressão mudaram ao longo dos anos mas a técnica de impressão nunca mudou você pode passar e eu devo dizer que antes de começar a gravar esse vídeo eu fiquei horas brincando de olhar e fazer olha que interessante esse é o que é um terreno original e você olha atrás como é o padrão agora vamos pegar a carta de beta carta de beta e vamos olhar como é o padrão de impressão atrás ele é muito parecido mas não é exatamente igual agora a gente vai pegar a carta de trono de Eldraine e olha como é mais fino vamos comparar só beta com Eldraine eu gosto muito de comparar porque aqui nós temos vou apertar para ficar o foco direitinho aqui nós temos a carta impresso 93 aqui nós temos a carta impresso 2019 eu nem preciso colocar as duas lado a lado para ficar claro a diferença no padrão de impressão a olho nu a olho nu as duas são excepcionalmente parecidas como eu sei que essas duas cartas são originais é simples essa eu abri no booster essa eu também abri no booster simples assim mas o padrão de impressão das duas ele é levemente diferente vamos botar aqui uma junto com a outra para mostrar aqui o miolo das duas você consegue ver tem algumas diferenças a carta da esquerda é a de beta se alguém tiver com alguma dúvida deixa eu apertar para conseguir focar direitinho você consegue já ver diferença no preto essa diferença entre essa carta e essa carta foi causada pelo envelhecimento a diferença entre aqui opa desculpa pela porrada na câmera e aqui calma 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 a diferença entre aqui e aqui é padrão de impressão diferente vamos tentar juntar exatamente o mesmo ponto da carta continua tendo um padrão diferente os padrões de impressão mudaram ao longo dos anos mas a forma da impressão ainda é a mesma se você tem um conta-fios e uma carta não tem que ser exatamente da mesma coleção mas é melhor que seja mas pô saga de uso foi impresso em 98 tempestade foi impresso em 97 se eu levar uma ilha de tempestade e encontrar um berço de geia para vender eu consigo consigo pegar e olhar e dar uma comparada e ela passou no teste de luz tá você olhou as linhas da carta elas são pretas pretas você olhou o texto da carta o símbolo da coleção porque sério 99% das proxies falham na impressão do preto é muito mais caro e muito mais trabalhoso imprimir isso direito cadê? pegar mais uma carta falsa aqui antes de rasgar pega aqui uma fonte santificada falsa hein ó aqui já tem mais mais qualidade mas ainda não é o suficiente olha o símbolo da coleção nela aqui olha como é o símbolo da coleção na fonte santificada falsa olha o símbolo da coleção na fonte santificada de verdade na original o símbolo é preto a borda preta do símbolo é preto eu perdi minha agulha e eu certamente vou encontrá-la não descalço ah não achei de volta ufa o símbolo da coleção é preto na carta falsa o símbolo da coleção é todo colorido a risca aqui embaixo do símbolo é toda colorida na original tem uma bordinha colorida que é a sombra dela mas aqui em cima todo preto na falsa todo colorido o texto da original é todo preto o texto da falsa e esse é muito interessante porque esse texto aqui ele está muito bom mas ele ainda é colorido você consegue ver como ele ele está bem liso e destacado e isso denota que foi impresso em uma impressora de alta resolução mas você consegue ainda ver com uma boa iluminação que essa tinta preta não é preta isso aqui é a mistura das três tintas esse preto é absolutamente completamente preto esse preto ele é uma misturinha de cores 99% das cartas falsas pecam nesse lance da cor por quê? porque pra você imprimir a carta falsa com o preto separado do resto das cores você tem que ter equipamento profissional e equipamento profissional eu não digo ah porque eu tenho impressora muito boa lá no escritório não, não, não tô falando você tem um pátio de impressão você tem uma dessas impressoras que é do tamanho desse estúdio inteiro e aí você tá fazendo coisa sem seu chefe saber aí você consegue fazer isso existe gente que faça isso é verdade quando isso acontece fica igual essa wasteland fica igual essa wasteland que o texto tá realmente muito bom mas sempre tem alguma coisa vamos ver como essa wasteland é por dentro já que ela é tão boa assim olha até tem o black core o que está me fazendo agora mesmo ao vivasso na frente da câmera mudar de ideia a respeito de como infalível é o teste de rasgar a carta no meio porque olha olha pois é essa carta é um pântano que eu tinha rasgado que eu rasguei no outro vídeo dá pra enganar mesmo por dentro e olha que engraçado mas apesar dela ter o mesmo black core apesar dela ter a mesma risca preta por dentro da carta quando você encosta a lanterna na carta original ela fica bem fácil de atravessar e quando encosta na carta falsa não olha que coincidência olha que coincidência não tem como passar todos os testes e de verdade mas Elba e se e se e se um dia o cara fizer ele comprar impressora e investir e realmente ele imprimir e ele copiar perfeitamente o padrão da impressão e aí a cara três meses ele muda o padrão de impressão igual ao Wizards e aí ele imprime em quatro impressões igual ao Wizards offset igual ao Wizards e ele faz beleza se isso acontecer essas cartas só não são falsas se eu conseguir a impressora igual ao da Wizards o papel igual ao da Wizards a tinta igual ao da Wizards e o padrão de impressão igual ao da Wizards é absolutamente impossível de identificar a diferença das duas mas essa carta será realmente falsa? a diferença as cartas tem diferença não é só o fato de uma ser original e outra falsa a carta falsa ela tem diferença em sua durabilidade ela estraga de maneira diferente também nunca vi uma carta falsa que desgaste as pontas igual cadê meu pântano velho igual as cartas veaca descasca as pontas nunca vi isso acontecer a durabilidade é diferente a resistência a água é diferente a qualidade de impressão é diferente sempre tem diferença se não tiver diferença nenhuma a preocupação não é de onde foi impressa mas a Wizards é uma subsidiária da Hasbro que é uma das maiores e mais ricas empresas do mundo a Hasbro trabalha bastante pra impedir alguém de conseguir fazer isso e pra alguém conseguir fazer uma cópia perfeita exata com o mesmo papel mesma tinta mesma impressão isso não é um cara fazendo coisa em casa isso é uma operação ilegal de larga escala isso o cara tem um pátio de impressão ele tem um armazém de impressão ele tem múltiplas impressoras tem múltiplos metros cúbicos de espaço cada uma ele tem fichas de o offset ele usa tipo um carimbo por assim dizer que é pra programar a impressora com os pontinhos de cada uma das cores que tem na carta ele tem que ter todo esse equipamento ele tem que ter equipe pra gerenciar isso e ele tem que ter e durar isso por meses e meses e anos e anos eu e você não conseguimos entrar na China pra investigar empresas ilegais com impressão falsificada a Hasbro consegue a Hasbro assim a maioria das empresas americanas não tem não tem milhares de empregos milhões de empregos na China não tem ela própria fábricas e fábricas a Hasbro tem a Hasbro é uma empresa de brinquedos uma das maiores do mundo a Hasbro tem dezenas de fábricas na China com milhões de pessoas empregadas na China talvez centenas de milhares de pessoas empregadas na China a Hasbro consegue chegar no governo chinês e falar ô ô esse cara aqui tá roubando meu produto não gostei não gostei vamos fechar ele senão eu saio o governo chinês ele tem umas políticas bem curiosas a respeito da propriedade intelectual e ele de fato caga pra maioria das pessoas que reclama pra Hasbro eles não cagam quando a Hasbro denuncia eles vão atrás porque a Hasbro tem um impacto significativo na porcaria da economia da China e paga o quanto que ela paga de impostos chineses e pro governo ela é um cliente interessante então eles conseguem impedir a fundação e eu falo na China porque a China seria o único lugar onde seria possível você criar uma vasta estrutura de montagem linha de montagem com equipamento profissional com equipe dedicada pra sempre falsificar as cartas de médica pessoal espero que tenham gostado desse vídeo ele ficou longo mas eu acho que foi bem compreensivo última vez só pra dar aquela fechada geral primeiro teste teste da luz qualquer lanterinha de celular resolve segundo teste conta-fios em melhor investimento já me poupou mais de 3 mil reais esse conta-fios de pegar a carta que olha só ela no shield parece original aí você tira do shield e pega na mão tem caroço aí bota o conta-fios sinto muito essa carta é falsa rasga sem medo de ser feliz cara muita gente falou de eu não ter rasgado as cartas falsas a carta falsa que eu mostrei no vídeo passado isso era porque eu já pretendia fazer esse vídeo carta falsa só serve pra cagar o mercado ela não ajuda ninguém não é boa pra ninguém e tem mais a que ser destruída mesmo acabar não tem mais um aqui ainda o último jeito mais escúbito o foilzinho não tem razão no mundo pra você guardar essas merda isso aqui só serve pra enganar pra enganar alguém alguém vai se ferrar por isso alguém vai perder alguém aposto que alguém perdeu muito dinheiro por causa da tundra falsa ah tá aqui alguém perdeu muito dinheiro por causa dessa tundra falsa cara pode ser que a pessoa que comprou comprou com boa fé comprou pensando ah só vou usar no meu commander e aí sei lá vendeu o deck inteiro sei lá o que fez é pouquíssimo provável considerando que essa carta foi confiscada de um torneio e a pessoa que estava jogando com ela convenceu os juízes de que ela não comprou não fez isso de sacanagem alguém perdeu mais de mil reais com essa carta não cara não se metam nessa eu pessoalmente não acredito em cartas chinesas que é impossível identificar se é falso ou não todas elas todas elas caem nesses testes e isso sem o bem de teste porque como eu falei eu não gosto do bem de teste rasgar acabamos de ver aqui que rasgar a carta não é 100% de garantia na frente da câmera a gente viu isso mas a lupa olhando as riscas pretas da carta olhando o padrão de impressão sabe qual que é muito bom eu vou usar até as cartas rasgadas para isso é você olhar atrás das cartas eu cara os caras sempre 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 como em bola quando vão imprimir a traseira da carta essa é a bunda de uma carta falsa a bolinha repara na bolinha verde aqui da carta falsa repara na bolinha verde aqui da carta original o padrão de impressão é diferente por quê? porque o padrão de impressão da parte de trás da carta é o mesmo padrão de impressão que eles usam desde alfa e isso não mudou então para o cara falsificar a carta exatamente perfeitamente igualmente não só ele vai ter que passar a carta na impressora 4 vezes tem que passar 8 vezes porque 4 na frente pega o papel põe na outra impressora 4 no verso não tem como o cara fazer a carta 100% igualzinha impossível de perceber a diferença a menos que ele tenha todo um pátio industrial para fazer isso e se ele tiver um pátio industrial para fazer isso aí o cara investiu literalmente centenas de milhões de dólares por uma operação que a menos que ela dê muito lucro muito rápido vai fechar porque vai ser descoberta existe investigação constante e assim a hardware vai encontrar não dá para encontrar um cara no fundo de casa fazendo isso um pátio industrial fazendo isso relaxa que dá quem gostou desse vídeo deixa o seu joinha quem não gostou desse vídeo deixa o seu desjoinha alguma coisa que eu esqueci algum comentário alguma dúvida alguma opinião divergente bota nos comentários aqui embaixo só por favor não vamos discutir sobre se carta falsa vale a pena ou não é justo ou não essa discussão já aconteceu mês passado no vídeo mês passado vamos só não repetir a discussão beleza brigadão e se você gosta disso que eu faço olha essa eu comprei aqui como vocês estão vendo eu comprei uma lente e câmera específicas para fazer esse episódio cadê puxar aqui que está ligado na tomada ninguém aqui derrubou câmera nenhuma está tudo certo eu comprei câmera específica lente específica para fazer esse episódio quem pagou essa lente aqui foi justamente o pessoal do apoia-se é para isso que vai a grana do apoia-se se você gosta do conteúdo que eu faço quer que eu continue fazendo gosta de me ajudar a conseguir investir em mais equipamentos e mais melhorias para o canal o link para o apoia-se está aqui na descrição do vídeo e de fato eu nunca conseguiria comprar uma lente dessa se não fosse o apoio se não fosse o apoia-se eu literalmente juntei três meses de apoia-se para comprar para comprar a lente pessoal espero que tenham se divertido eu estou ciente que eu estou devendo um sorteio mas eu estou viajando para a Europa então eu vou fazer o sorteio pelo facebook dos apoiadores fazendo a Nerdice e vou anunciar por lá mesmo os vencedores beleza espero que todos tenham se divertido e até a próxima pessoal tchau tchau tchau